Oi pessoal e bem-vindos aos vídeos de Engenharia Reverso. Para começar, Engenharia Reverso é você pegar um objeto construído por alguém e tentar entender como funciona. Para o nosso caso aqui, que a gente está mexendo com computadores, nosso foco principal são arquivos e programas em particular. Geralmente no computador a gente gerencia, por exemplo, os arquivos a partir de uma extensão. O nosso arquivo tem um nome e a gente coloca um formato, por exemplo aqui .png, para dizer para o nosso computador como ele deve ler o arquivo, para ele ter uma noção. Por causa disso, o nosso sistema, quando a gente dá um duplo clique, ele consegue saber. Um, png é uma imagem, então eu vou abrir com um programa que sabe ler imagens. Mas, logo que eu faço uma mudança, por exemplo, eu troco o nome da imagem de png para .txt. O sistema passa a falhar como ele vai abrir o arquivo, porque agora ele já não sabe mais que tipo de arquivo ele vai tentar abrir. Aqui eu posso tentar, ele nem sequer consegue enxergar nada. Então, no momento que eu faço isso, eu mudo a extensão de arquivo, eu perco qualquer noção do que eu podia fazer, ou existem ferramentas que vão nos ajudar a realmente compreender o que é aquilo e como ler. E também a gente pode fazer coisas parecidas para programas. No caso aqui, eu fiz um programa simples para ler uma senha. Ele vê que fica essa senha 123456, e se a senha estiver certa, ele imprime a senha está certa e a senha está errada, se ela não estiver certa. Porém, a gente não consegue rodar código C, a gente tem que fazer o trabalho de compilação. Aqui, se a gente agora tem o nosso programa compilado, a gente consegue digitar a senha, que vai dizer se está errada, ou se ela está certa. Mas aqui a gente cai em outro problema parecido. Porque digamos que a gente tenha um programa sem nunca ter visto o código. A gente não tem mais o código. E agora o que a gente quer fazer, é que a gente tenha o programa aqui. A gente vê que ele perde uma senha, mas a gente agora não tem nenhuma condição de dizer qual a senha. O que a gente teria que fazer, é tentar, talvez, pegar um dicionário de senhas, ou tentar chutar um número muito grande de senhas. Porém, com a engenharia reversa, a gente talvez consiga encontrar com o que ele está fazendo para analisar essa senha. E conseguir dizer para ele qual que é a senha corretamente e conseguir a execução que a gente quer. E bom, nesses vídeos de engenharia reversa, o que a gente quer é justamente mostrar essas ferramentas que a gente tem. Para você pegar alguma coisa desconhecida e começar a entender um pouco o que ela está fazendo, ou como que ela funciona. Também para a série de vídeos, em especial para a gente estar começando agora a mexer com computação, pode parecer que é muita coisa de uma vez e tal, é muita informação. E isso aí realmente acontece, porque para você ter uma noção de o que o programa está fazendo, você passa a ter que entender um pouco o lado de como o computador está fazendo por baixo as coisas. Então, para algumas pessoas pode ser muito pesado, mas a parte realmente legal disso aqui, é que você realmente começa a ver em detalhes como o computador funciona e ter uma visão melhor de o que o seu computador está fazendo, como que ele ligou os programas e coisas assim. Mas enfim, a gente vai ter nossas aulas de dúvida e tal, já sei se alguém se sente muito perdido ou acha que é muita coisa de uma vez, então certifiquem-se de aparecer lá e espero que gostem da frente. Então, vamos lá.